está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Pentecostes reuniu cem mil no Sambódromo. Governador visita municípios atingidos pela cheia. Registrada quanta morte de venezuelanos refugiados em Manaus. Ministros do PSDB dizem a Temer que partido permanece na base do governo. Julgamento da chapa Dilma Temer que recomeça amanhã deve reduzir o ritmo do congresso na semana. Custo da corrupção no Brasil é de trezentos milhões. Nações árabes cortam relação com Catar por apoio ao terrorismo. Piratas levam pânico a comunidades do Rio Negro. Três corpos são encontrados degolados na um sete quatro e no Parque das Laranjeiras. Um dos decapitados estava envolvido na morte do PM e na invasão da vovó. Homicídios e acidentes de trânsito deixaram sete mortos no final de semana. Nesta madrugada um homem morreu a golpes de faca no Alvorada e outro a tiros no Parque São Pedro. No Nova Esperança lembrando os terroristas londrinos homem desce de carro atirando contra grupo que assistia a luta pela televisão. Um moveu com dezessete tiros e outros seis pessoas saíram feridas. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã cinco horas e quarenta e sete minutos. Previsão do tempo. O Climatempo acertou na previsão de ontem de que não teríamos chuva e que o dia seria de muito calor. Para hoje diz que é de oitenta por cento a probabilidade de chover quatorze milímetros e que a temperatura máxima será de trinta e quatro graus a sombra. Vinte e seis graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de noventa e três por cento. Os ventos estão com três quilômetros hora de velocidade. Segunda-feira cinco de junho. É o centésimo quinquagésimo sexto dia do ano no calendário gregoriano. Faltam duzentos e nove para acabar dois mil e dezessete. É dia de São Bonifácio. Também é o dia mundial do meio ambiente, dia da ecologia e o dia da cerveja brasileira. O Rio Negro alcançou nesse fim de semana a cota de emergência vinte e nove metros em relação ao nível do mar. A leitura do Porto de Manaus será atualizada daqui a pouco. Operas tem restrições para pousos e decolagens no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O que aconteceu nesta data? Registros da história. Em mil novecentos e quarenta e quatro segundo a guerra mundial mais de mil bombardeiros britânicos largam cinco mil toneladas de bombas nas baterias costeiras alemãs na Normandia em preparação para o dia D. Mil novecentos e setenta e cinco canal de Suez e abre pela primeira vez desde a guerra dos seis dias. Mil novecentos e oitenta e três vai ao ar pela primeira vez a rede manchete de televisão. Mil novecentos e oitenta e nove um jovem desarmado desafiou o poderio chinês barrando a passagem de vários tanques de guerra durante o protesto na Praça da Paz Celestial a maior do mundo a Praça Tianmen. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Edson. Bom dia Paulo Guerra. Bom dia ouvintes. Seis pessoas entre elas cinco mulheres foram detidas ao tentar entregar a entrar com drogas e materiais proibidos na unidade prisional do Puraquecuara e centro de detenção provisória masculino em Manaus. Os casos foram descobertos durante visitas em penitenciárias neste fim de semana. Alberto Peregrini não tem jeito o pessoal continua desafiando a polícia desafiando eh as pessoas que ficam ali na revista nas cadeias e tentam entrar com drogas e armas nas penitenciárias. Bom dia Paulo Guerra. Bom dia Edson Mello ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade Paulo arriscando a própria liberdade essas pessoas tentam entrar com drogas e outro tipo de pertence dentro das das penitenciárias. A CEAP está trabalhando e trabalhando forte a Secretaria de Administração Penitenciária vem prendendo, vem apreendendo esse povo mas parece que não aprendem Paulo. Pois é e continuou toda semana a gente presa tentando adentrar as casas de detenção com drogas, armas e outros apetrechos pelegrini. Pois é Paulo, né? Eu conversava inclusive sobre isso com o Coronel Cleitman, né? Que é o secretário de administração penitenciária, está aguardando por equipamentos, equipamentos já licitados inclusive, detector de metais e outros tipos de material, tipo aquelas portas de aeroporto, né Paulo? Aquela coisa onde você passa e vê tudo por ali, então vai melhorar essa questão do equipamento, mas ainda assim a secretaria está aprendendo, está fazendo duas, três revistas em cada pessoa que entra, mas aqui ali a gente vê, né Paulo, lá por dentro é celular, é tipo de arma, droga também, a fiscalização existe, bora ver aí se as coisas melhoram. Pelegrini nas últimas quarenta e oito horas, pelo menos três corpos foram encontrados decapitados, um desses homens decapitados era envolvido na morte do PM lá na invasão da vovó, é isso? É isso Paulo, né? Logo no no final do dia de sábado nós já nos deparávamos com a informação de duas pessoas decapitadas na BR-174, logo no começo da BR-174, um homem completamente despido, outro usando apenas calçadinhos, né? As cabeças bem longe do corpo, esses homens foram decapitados, um deles lá da BR-174 é acusado como o principal, né? Um dos matadores, o principal matador do policial Portilho lá na invasão da vovó, fato ocorrido na semana passada. Um outro homem também foi encontrado decapitado nas matas no Parque da Laranjeira, Paulo. E outro não-174, é isso? É, dois não-174 e um no Parque das Laranjeiras. Pelegrinas tivemos já nesta madrugada duas mortes, um homem foi morto a golpes de faca e outro a tiros, onde aconteceu? Pois é, Paulo, essa madrugada também já começou a agitar, né, Paulinho? No bairro do Alvorada, um homem de quarenta e quatro anos acabou morrendo a golpes de faca, as informações não contam de que ele saía de um bar quando foi esfaqueado. Uma outra pessoa morreu na Rua do Comércio, lá no Parque São Pedro também, já no começo dessa madrugada, esse homem ainda não foi identificado e foi assassinado a tiros. Pois é, e o cara imitando os terroristas londrinos dentro de um carro, saiu do carro de repente, pessoa assistiu a luta e saiu atirando. E o que aconteceu, Alberto Pelegrini? Uma pessoa morreu, Paulo. Na verdade, esses homens que chegaram no carro estavam à procura de um ex-presidiário e o encontraram assistindo à luta. Esse homem foi assassinado com dezessete tiros. Muitos tiros foram disparados, não só os dezessete. E atingiram também outras pessoas. Seis pessoas foram feridas a tiros também, Paulo. Era aproximadamente trinta pessoas que assistiam à luta, né, na frente de uma casa, lá no bairro Nova Esperança, quando chegou esse carro aí, o carro terrorista chegou na área e os bandidos, os homens, eh, doido para matar, chegaram lá e mataram um com dezessete tiros e feriram mais seis. Um casal vinha numa motocicleta e o que aconteceu, Roberto Pelegrini? Alta velocidade, o pneu estourou e quem estava na garupa, uma mulher acabou morrendo, morrendo nesse acidente de trânsito ocorrido na rua Atílio André Aza, na área do Distrito Industrial. Paulo, o acidente foi dos mais graves, dos mais feios, a gente pode colocar nessa, dessa forma, a cabeça da mulher foi completamente estourada ontem por volta das treze horas e trinta minutos. Alberto Pelegrini, como está o trânsito nesse instante, nossas principais ruas e avenidas e o tempo também? Muito bem, Paulo Guerra, em relação a trânsito, nós temos um trânsito oferecendo um tráfego tranquilo até o presente momento, nas principais vias da cidade, a maior movimentação nesse momento fica por conta da Avenida Grande Circular, a famosa Autaz Mirim, que recebe aí o grande número de veículos de grande porte. São veículos que vêm do Terminal quatro, do Terminal cinco e os ônibus de transporte especial da Zona Norte, que é a maior da cidade e da Zona Leste, que é a segunda maior zona da cidade. Para chegar ao distrito, esses ônibus têm que passar pela Grande Circular e daí, Paulo, a movimentação é a maior da cidade nesse momento. Entretanto, já tem a gente do Manaus Trans em toda a extensão da Avenida Grande Circular e também em Paulo Guerra, não há nenhum tipo de acidente, os semáforos estão funcionando. Em relação ao tempo, nós temos aí um tempo nublado, choviu pouco durante aí o finalzinho da noite, na área da Zona Leste, ainda tem pista molhada, no mais, Paulo, tudo tranquilo aqui nas duas maiores zonas da cidade. Perguém disse que um homem chegou em coma alcoólica após a luta, ele ficou desesperado com a derrota do Aldo, é isso? Pois é, Paulo Guerra, bebeu, né? Bebeu durante a luta, apostou dinheiro, né? Eu vou apostar cem reais, eu sou mais real. Quando o Aldo pegou uma pisa, o negócio tava ficando ruim, ele começou a beber, bebeu, bebeu, bebeu demais e acabou ficando aí como alcoólico após perder a luta. Há quem diga, inclusive, Paulo Guerra, que durante a luta ele recebia amigos em casa, ficou bêbado demais e quando foi pro pronto-socorro, uma estátua, um amigo dele, ficou tomando conta de sua senhora, isso aconteceu no mutilão. Isso lembra muito, Peregrino, um shake, uma informação que saiu, parece-me que na última sexta-feira, é de um shake que foi para uma mesa de jogo, perdeu as cinco, perdeu cinco esposas, porque ele tem várias, perdeu cinco esposas e vários milhões, é, de dólares. Eu vou te contar, hein? A quem diga, Paulo Guerra, que ele lamenta muito mais os milhões do que as cinco velhas que ele perdeu no jogo. Não, não é velha não, Peregrino, cê tá enganado. É. É o cheio. Ó, o Guerra tem muita gente que queria ir pra esse jogo e deixar umas velhas por lá, não? Sim, com certeza. É contigo, Paulo, vamos mudar o rumo da prosa antes que a gente se complica. Contigo, Paulo. Cinco horas e cinquenta e seis minutos em Manaus. Daqui a pouco o Alberto Peregrino vai voltar para contar tudo o que aconteceu no final de semana. Último navio da temporada de cruzeiros, dois mil e dezesseis, dois mil e dezessete, o Seven Seas Navigator atracou no porto de Manaus às sete e quarenta e seis de ontem com setecentos e quinze passageiros. Indo de Miami, nos Estados Unidos, a embarcação permanece na capital amazonense até às dezesseis horas dessa segunda-feira, quando retorna aos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, às dez horas da manhã, Eletrobras Distribuição Amazonas fará a apresentação da nova frota de veículos e lanchas para quarenta e três localidades do interior do estado, com oitenta e cinco veículos e quarenta e duas lanchas. O evento será realizado no clube da Associação dos Empregados da Eletro Norte a céu localizado na Avenida do Turismo. A partir desta segunda-feira, o Passo da Liberdade no Centro Histórico de Manaus retomará suas atividades e dará continuidade à exposição Don Quixote Sonhando o Sonho Impossível. A visitação é gratuita. O Passo da Liberdade interrompeu suas atividades no fim do mês de abril, após as fortes chuvas que atingiram Manaus danificarem o transformador de energia do espaço. Horário de funcionamento permanece de segunda a sexta-feira às nove e dezesseis e trinta e aos sábados nove às doze horas trinta minutos. O Passo da Liberdade é administrado pela Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT e está localizado na rua Gabriel Salgado no centro histórico da cidade. Nestas terça e quarta-feiras o Amazonas recebe o Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo PNDV, uma parceria da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas com o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas SEBRAE, duas das maiores instituições especializadas em pequenos negócios e varejo aqui no Brasil. Os eventos acontecem com o apoio da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Amazonas, no auditório Nação Logista situado na sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. No primeiro dia, a ação tem como objetivo a qualificação de dirigentes do sistema CNDL para a gestão eficiente de suas entidades, com destaque para as estratégias de estruturação das demandas do varejo na agenda governamental. No segundo foco é apresentar o Inova Varejo, uma iniciativa da CNDL jovem focado na importância da inovação tecnológica para o segmento de comércio e serviços. Os seminários serão conduzidos por uma consultora especialista em inovação e um consultor especialista em administração e gestão. Vamos a Manacapuru onde temos informações com o repórter José Alberto Zeguidegui. Muito bem, Paulo Guerra, a procreação de animais abandonados nas ruas de Manacapuru pode estar com os dias contados. É que a Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, através do centro de zoonose, deu início a um mutirão de castração de cães e gatos, que são criados por famílias que não têm condições de pagar a cirurgia e muitas vezes acaba abandonando esses animais. Quatro veterinários em parceria com estagiários do curso de medicina veterinária da Universidade Newton League de Manaus, estiveram por todo sábado passado realizando o procedimento de castração. O objetivo é diminuir a quantidade de animais de rua, o que significa menos risco de doenças para as pessoas e menos possibilidade de acidente de trânsito. Para o veterinário Wilson Freitas, que coordena o centro de zoonose, a população de animais de rua é muito grande e essa castração vem para evitar o aumento dessa população. É um trabalho desenvolvido na raiz do problema, muito importante para a saúde animal. Wilson finalizou dizendo que essa é uma grande oportunidade de contato direto com as os donos de animais de estimação, podendo orientar e tirar dúvidas. A ação tem o apoio total da Secretaria de Saúde do município Censa, na pessoa da secretária Marilyn D'Angelo, que disse estar feliz com a iniciativa e pela primeira vez se realiza um trabalho preventivo sem sacrificar o animal. Marilyn aproveitou para pedir as pessoas que criam animais como cães e gatos e procure o centro de zoonose localizado na rua Gaspar Fernandes quatro sete cinco, próxima parte do Engar, para fazer o cadastro para as próximas edições que deverão acontecer uma vez por mês. Bem, Paulo, realmente essa ação chegou em boa hora, porque o que tem de cachorro abandonar nessa cidade é um verdadeiro absurdo. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. Seis horas e seis minutos em Manaus. Uma ação integrada reunindo várias secretarias municipais de Iranduba desenvolveu atividades nesse fim de semana em Paricatuba, na zona rural. A iniciativa contou com o apoio de acadêmicos da odontologia das faculdades IAS. Na área de saúde foram feitos atendimentos por profissionais de clínica geral, enfermagem, odontologia, nutrição, psicologia, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia e educação física, além de retirada de cartão SUS, sistema único de saúde e outros serviços. De acordo com o prefeito Francisco Gomes, que acompanhou o trabalho das equipes da manhã de sábado em Paricatuba, as ações itinerantes vão continuar por todo o município. O município de Barreirinha, localizado na mesa ou região do centro amazonense, vai receber atendimento itinerante da justiça do trabalho de hoje até o dia nove. Servidores da vara do trabalho e de parentes e o juiz titular da VT, Silvio Nazaré Ramos, Silva Neto, estarão na cidade realizando audiências e fazendo atendimento à população sobre consultas processuais e direitos trabalhistas. Os atendimentos serão realizados no horário de oito às quatorze horas no fórum da comarca de Barreirinha. Ao todo estão agendadas quarenta e oito audiências. Além do juiz do trabalho, a equipe de atendimento é composta por um secretário de audiência, diretor de secretaria, um assistente de juízo e um oficial de justiça. O quarto caso de morte entre os índios venezuelanos da etnia varal refugiados em Manaus, uma idosa de sessenta e quatro anos morreu na madrugada de ontem em um prédio aqui no centro da cidade. A causa foi registrada como mau súbito. Além da idosa identificada como Juana Garcia, dois bebês vítimas de catapora e pneumonia e um homem de trinta e seis anos já morreram aqui desde o início da migração. Desses três estavam morando na região central da cidade. Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado de Justiça fará um recenseamento do varal abrigados em cinco prédios no centro, mas ainda não há prazo para a realocação. Começamos pelo grupo da rodoviária porque estavam mais vulneráveis e expostos disse a Secretária de Justiça do Amazonas, Graça Prola. Está na mira do Ministério Público o contrato da CEINFRA para obras nas orlas de Barreirinha, Boba, Jutaí, Manacapuru, Parintins, Tonantins, Uarini, Santo Antônio do Issá, São Paulo de Olivença, Eirunepé, Humaitá, Urucurituba, Codajás, Canutama, Boca do Acre, Pauini. O Ministério Público do Estado também apura a decisão do DETRAN de obrigar o registro em cartório da compra e venda de veículos inventando muito DETRAN por se tratar de mera faculdade. Orações e cânticos aproximadamente cem mil fiéis, conforme a estimativa da Polícia Militar, se reuniram na tarde deste domingo para festejar Pentecostes. O evento que contou com muitas ações de fé e solidariedade foi realizado no Sambódromo. Os fiéis da Igreja Católica do Amazonas festejaram em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos cinquenta dias depois da Páscoa. De acordo com o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, a festa de Pentecostes faz parte da identidade da igreja e segundo ele tem a ver com a unidade, comunhão e compromisso de evangelização. A comissão de serviços de infraestrutura CI promove duas audiências públicas interativas na manhã desta terça-feira a partir das nove horas. Primeiros senadores vão ouvir o ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, para debater possíveis soluções para o impasse no fornecimento de gás para usinas térmicas do estado. Em seguida a CI discute o mesmo tema com executivos da Petrobras, da Amazonas Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, da Eletrobras e outros. As reuniões foram requeridas pelos senadores Eduardo Braga do PMDB do Amazonas e Frecha Ribeiro, PSDB do Pará. De acordo com Braga, Petrobras enviou no mês de abril carto informando que não forneceria mais gás natural para usinas térmicas da companhia de gás do Amazonas, a CIGAS. Os senadores querem debater a situação e entender as principais questões financeiras, técnicas e comerciais presentes nos contratos firmados entre as empresas Petrobras, CIGAS e Manaus Energia, atual Amazonas distribuidora, tendo como garantidora a Eletrobras que levam a um desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Está marcada para a próxima quinta-feira, dez horas, na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, reunião com todos os representantes dos poderes do estado para definir a adesão do Ministério Público no Tribunal de Contas do no próprio TJAM ao Amazonprev. O governador Davi Almeida do PSD estará presente. O estado é o melhor interessado nesse assunto. Se os demais poderes não se enquadrarem no sistema único de previdência até dezesseis de julho, transferências de recursos da União poderão ser bloqueados. O fato de cada poder do Amazonas manter um sistema próprio de previdência contraria a Constituição Federal. Por isso, no dia dezessete de janeiro desse ano, a União estabeleceu um prazo de seis meses para que todos os estados se enquadrassem. Os municípios de Anamã e Capiranga, no Rio Solimões, que se encontra em situação de emergência por conta da cheia, foram visitados neste domingo pelo governador Davi Almeida. Davi chegou aos municípios na companhia de secretários, como de saúde, Vander Alves, o secretário de educação, Aroni Bentes, para acompanhar as ações da defesa civil e ver de perto a situação dos municípios. Além das ações emergenciais, o governador foi ver em loco algumas situações específicas como a de da unidade de saúde fluvial que chegou a Anamã alguns dias, mas que está precisando de equipamentos e mobília para entrar em funcionamento. O Amazonas até o momento, segundo os dados da defesa civil do estado, trinta e duas cidades decretaram situação de emergência devido a cheia dos rios esse ano, totalizando cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e seis famílias atingidas. Com o avanço da enchente, o governo intensifica as ações de ajuda humanitária nas cidades afetadas em todo o estado. Atenção para essa missa convite. Familiares de Alcim, Chimenez e Albuquerque convidam parentes e amigos para a missa de sétimo dia que mandam celebrar hoje às dezenove horas na igreja de Nossa Senhora de Nazaré em Adrianópolis. Desde já agradecem aos que comparecerem a este ato religioso. Polícia. Polícia. Moradores do bairro São José conhecido como Mutirãozinho do Cacau Pereira denunciaram o jornal da manhã o bar Flamengo localizado na rua do mesmo nome que segundo eles funciona às sextas-feiras e aos sábados durante a noite inteira com música ao vivo e som em alto volume. Bar segundo os denunciantes é ponto de prostituição e venda de drogas. Por causa do som alto as famílias que moram nas proximidades não conseguem dormir nos fins de semana. Os ouvintes que entraram em contato com a nossa redação disseram que já falaram com a dona do estabelecimento para reclamar mas ela mandou que eles procurassem os seus direitos. Outra grave denúncia trazida por esses ouvintes é que a polícia local segundo eles recebe propina imaginem só para fazer vistas grossas em relação ao funcionamento do bar Flamengo que perturba o sossego público no bairro São José o Mutirãozinho do Cacau Pereira. Com a palavra o comando da oitava companhia independente de polícia militar localizada no município. Líder comunitário da zona rural de Iranduba denuncia a ação de barrigas d'água nas comunidades do Rio Negro a reportagem de Jota Rai. Um líder comunitário cujo nome vamos manter no anonimato por questões de segurança procurou a reportagem do Jornal da Manhã para denunciar a ação de piratas nas comunidades Terra Preta, Camará, Tumbira, Lago do Acajatuba e outras localidades da região do Rio Negro na zona rural de Iranduba onde há grande potencial turístico. De acordo com o denunciante os furtos começaram a se intensificar a partir do início de maio deste ano. Felizmente até agora ainda não houve registro de nenhum assalto a mão armada mas os prejuízos materiais são expressivos. eles entram em horário que a gente não consegue ver eles né a noite. O que eles têm levado? Motor de polpa, bote de alumínio entre outros objetos. Seis a oito motores de polpa já foram roubados dessas comunidades. Dois botes de alumínio e um na suspeita que já sumiu também. O mais recente foi na comunidade de Saracá né onde levaram dois motores de polpa e um bote de alumínio de seis metros. O denunciante faz um apelo. A gente gostaria que o a a segurança pública pudesse uma atenção e tivesse um olhar nesse caso do Rio Negro. Outro fator que contribui para a ação dos chamados barrigas d'água nas comunidades do Rio Negro é a falta de comunicação via telefonia celular. Nós estamos sem o sinal das operadoras em nossas comunidades. Quando acontecem essas coisas a gente não tem como entrar em comunicação com as nossas autoridades né? E o barriga d'água se apropriou desse elo de elemento a favor dele né? Ainda segundo o líder comunitário os piratas que têm realizado furtos nas comunidades do Rio Negro provavelmente conhecem bem a região. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Jota Raio. Seis horas e dezenove minutos em Manaus. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite que passou e desta madrugada e de agora, Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, depois das informações do competente companheiro Jota Raio que trouxe as informações lá do Iranduba, tão roubando as rabetas lá no município de Iranduba, quem tem suas rabetas todo cuidado é pouco, os barriga d'água estão estão roubando, estão levando as rabetas. Pronto socorro, pronto socorro vinte e oito de agosto, um homem deu entrada vítima de agressão física, ele apanhou em uma briga de bala localizado na área do bairro de Santo Agurtinho. Cinco pessoas deram entrada, Paulo Guerra, vítima de arma de fogo, cinco no pronto socorro, no pronto socorro vinte e oito de agosto. Já no pronto socorro João Lúcio, durante o final de semana, três pessoas deram entrada vítima de bala, vítima de tiros pelo corpo. No pronto socorro Platão Araújo, um, dois, três, três homens foram atingidos por arma de fogo, ou seja, levaram tiros pelo corpo. Um homem deu entrada vítima de agressão física, ele levou várias pauladas após cometer assalto, com o corpo todo mutilado, ele deu entrada no pronto socorro Platão Araújo por volta das vinte horas do último domingo, ou seja, de ontem. violência doméstica, um homem covarde acabou agredindo a própria esposa a murros, chutes e pontapés. Ele estava enciumado, ele não se garante e tem ciúme de qualquer um e acabou agredindo a própria esposa. O homem que ele estava com ciúme, ele não fez nada não, mas a mulher, todo brabão acabou agredindo a esposa. Ele vai ser levado à delegacia da mulher lá, ele vai se acertar com o nosso amigo lá, o agente Fabinho, o famoso Pokémon da delegacia da mulher da cidade de Deus. Abraço Fabinho e toda a equipe lá da delegacia da mulher área do bairro Cidade de Deus. E mais, e mais de polícia, durante a noite e madrugada, a polícia militar, a polícia civil, a secretaria de segurança, realizando várias blitz em toda a cidade, operações Manaus Segura, também nas principais vias da cidade, e o Elias dos Santos, nascimento de vinte e três anos, foi detido com uma arma branca, ou seja, uma faca, ele tinha acabado de roubar o ônibus da linha trezentos e quinze da empresa sair. O assalto aconteceu na Avenida Santo, na Avenida Brasil, no bairro de Santo Antônio. Ele armado com essa faca, levou o celular, dinheiro de passageiros, do cobrador e também do motorista. Só que a polícia chegou rapidamente no local, os policiais da décima segunda se comprou e prenderam o famoso bandido Elias. O Elias não vale nada, ele é assaltante de ônibus e foi preso por policiais da décima segunda Cicom. Policiais da oitava Cicom localizaram uma moto CG cento e cinquenta que havia sido roubada, isso aconteceu na rua Teófilo Dias, no bairro da compensa, às vinte e três horas e onze minutos, era noite de ontem. A polícia militar, a força tática, já tem homem por porte legal de arma de fogo na zona leste da cidade. Ele estava armado com uma um revolvão na cintura, Eric Lucas Nascimento dos Santos tentou efetuar um roubo armado lá na rua Letícia e acabou sendo preso por policiais da polícia militar. Mais uma vez a PM, os policiais, os guerreiros da nona Cicom prenderam homem que estava aí na com uma estrada, uma estrada Woken, aquela picape da Fiat estava com restrição de roubo, ele foi localizado no bairro de São José na terceira etapa. A picape já foi, inclusive, devolvida ao seu respectivo dono. E mais, e mais de polícia, a polícia militar, através, através dos policiais da vigésima segunda Cicom, prenderam um homem também que estava armado, fazendo assaltos ali na área da décima segunda Cicom, e os policiais da décima quinta Cicom, recuperaram uma moto que havia sido roubada, mais uma da operação, mais uma de operação no final de semana da PM, policiais da décima quarta Cicom, prenderam um homem por estar fazendo aí assaltos na área da décima quarta, a polícia militar com o coronel Walter Cruz, nas ruas da cidade, e o secretário de segurança, o doutor Sérgio Pontes, o recordista em apreensão de droga, ele já entrou para a história da polícia no Amazonas, sendo recordista de apreensão de drogas em todo o estado. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o batalhão de trânsito também realizou o blitz desde a última sexta-feira, dezenas de carros e motos foram apreendidos pelas mais diversas infrações, como bebida ao volante, sujeito embriagado dirigindo o carro, carros sem índice de segurança, com pneu careca, etc, documentos atrasados e a falta de habilitação. Muitas pessoas foram detidas, outros carros foram apreendidos nessas operações do Batran, que também realizou blitz na barreira que dá acesso a BR trezentos e dezenove AM zero dez, bem como na ponte sobre o Rio Negro, tanto de quem vem de lá pra cá, do Iranduba, quanto quem vai daqui pra lá, passa pela pelo clivo, passa pelas blitz, dois profissionais do Batran, que realizam um grande trabalho ali na ponte sobre o Rio Negro. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas e atenção, olha a faca, 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 olha a morte, um homem até o momento não identificado, conheceu a morte na ponta de uma faca, o crime aconteceu na rua quatro, no bairro do Alvorada, esse homem não identificado, saía de um bar, quando foi gravemente atingido por golpes de faca, e não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu no bairro do Alvorada, tiros, tiros, tiros pelo corpo, um homem não identificado morreu, crivado de balas no bairro, no bairro Colônia São Pedro, ali na área da invasão da Carbras, agora, é, como é que é a comunidade São Pedro, não pode dizer que é a invasão da Carbras, mas eu falo, lá na invasão da Carbras, às vinte e duas horas, a bala comeu, e um morreu, um morreu e morreu na hora, o corpo ficou esticado no meio da rua, até a chegada da equipe da perícia técnica e científica, que chegou ao local, a equipe de peritos do doutor Jefferson Mendes, rapidamente fez os primeiros procedimentos de perícia no local, onde tem crime, onde tem acidente de trânsito com morte, tem a equipe de peritos do Amazonas, que é classificada como uma das melhores do Brasil. Acidente de trânsito, queda de moto, foi na Mário Andreaza, no distrito industrial, uma mulher de quarenta anos de idade, que estava numa moto, ela estava numa companhia de um homem, ela estava na garupa, essa moto vinha em velocidade média, de repente, estourou o pneu, estourou o pneu traseiro, a mulher caiu da moto imediatamente, e bateu diretamente com a cabeça no asfalto, e acabou morrendo na hora. O acidente aconteceu por volta de treze horas e trinta minutos, era, era tarde de ontem, quando ocorreu esse acidente de trânsito com vítima fatal. e mais, e mais morte, um homem foi, um homem foi degolado no parque das laranjeiras, um homem até o momento não identificado, perdeu a cabeça, teve a cabeça arrancada, foi degolado no parque das laranjeiras, não se sabe o nome da vítima, nem tão quanto, quem, quem, quem praticou o crime? Bairro do Alvorada, um homem foi assassinado, ele foi, ele foi pipinado por tiros, e tudo aconteceu assim, um homem de vinte e um anos de idade, caminhava tranquilamente pelas ruas do bairro do Alvorada, ele estava alegre, ele estava sorrindo, ele não sabia, mas estava para morrer, quando dois homens que estavam em uma moto abordaram a vítima, um deles sacou um revólver e atirou várias vezes contra o corpo da vítima, o crime possivelmente tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, todos lembram que um policial, um policial PM, foi barbaramente assassinado, foi barbaramente morto na mão de bandidos, na mão de bandidos cruéis, covardes, que assassinaram o policial, pois muito bem, um dos principais acusados, o Isaac dos Santos foi decapitado na BR um sete quatro, arrancaram a cabeça do bandido, o homem decapitado é um dos principais suspeitos pela morte do policial e ele perdeu a cabeça, apareceu sem cabeça na BR um sete quatro, um outro homem que também não foi identificado e que estava ao lado da vítima também foi assassinado e decapitado. Quem passava pela BR um sete quatro, logo ali no começo, antes do quilômetro dez, via logo na perto da pista, esses dois homens sem cabeça, as mulas sem cabeça, lá na área da BR um sete quatro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita gente em diversos bairros da cidade, se reuniu na noite do sábado para esperar a luta de Zé Aldo, Zé Aldo amazonense que teve o filme lá, o guerreiro, o Zé Aldo não sei o que, rapaz, a luta do Zé Aldo, o Zé Aldo apanhou, o Zé Aldo levou a pisa do seu adversário e lá no bairro, no bairro Nova Esperança, aproximadamente trinta pessoas se reuniram na rua para assistir a luta de Zé Aldo, eles não sabiam, eles se reuniram, eles estavam alegres, eles não sabiam que Zé Aldo iria pegar uma pisa antes mesmo da luta começar, antes do Zé Aldo apanhar, as pessoas já estavam reunidas e nesse momento apareceu um carro de cor branca, um carro misterioso e um dos homens, dois homens, sacaram arma de grosso calibre e atiraram, atiraram e mataram o homem com um, dois, três, seis, dez, doze, quinze, dezessete balaços pelo corpo, após ser atingido com dezessete tiros, a vítima que estava assistindo a luta de Zé Aldo não resistiu aos ferimentos e morreu nesses disparos, nesse crime, mais meia dúzia, mais seis pessoas saíram feridas a bala e levadas a pronto-socorro, foi um realmente por pouco não haveria aí uma verdadeira chacina lá no bairro Nova Esperança, mas o único que morreu foi o ex-presidiário e ele morreu com dezessete tiros, as informações dão conta de que a vítima também não era boa bicha, ele foi morto e já respondia por tráfico de drogas e homicídio, ou seja, ele já tinha matado um e conheceu a morte com dezessete tiros, foi um alvoroço, muita gente correndo, outros baleados, enquanto a televisão mostrava Zé Aldo levando uma verdadeira pisa de seu adversário. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, chegava hoje no Instituto Médico Legal e encontrava na permanência do IML o Robson e o Olavo que me passavam as informações e me diziam que trinta e sete exames de corpo de delitos foram realizados no Instituto Médico Legal a noite passada. A reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Seis horas, trinta e cinco minutos em Manaus, atenção para essa vista convite. Familiares de Elcim, Chimenez e Albuquerque, convidam parentes e amigos para missa de sétimo dia que mandam celebrar hoje às dezenove horas na igreja de Nossa Senhora de Nazaré em Adrianópolis. Desejar agradece aos que comparecerem a este ato religioso. Esportes. Pela terceira rodada do grupo A dois da série D do brasileiro, o Fast Club cedeu no final empate em um a um com um lanterna gurupido tocantins ontem na arena da Amazônia e perdeu a liderança isolada da chave. Foi o segundo empate em três jogos pela quarta divisão de dois mil e dezessete do rolo compressor que segue invicto na primeira fase da competição e terminou como vice-líder após a vitória de São Raimundo sobre o Baré de Roraima no fechamento da rodada. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo zero, Botafogo zero. Havaí um esporte zero. Palmeiras zero, Atlético de Minas Gerais zero. Grêmio dois, Vasco zero. Conte Preta um, São Paulo zero. Cruzeiro zero, Chapecoense dois. Um jogo isolado pelo Brasileirão. Às vinte horas jogam Bahia e Atlético Goianiense. Ayrton já está operado. Hoje depois, horas depois de sofrer uma fratura na fíbula da perna direito, o empate, no empate sem gols contra o Flamengo na manhã deste domingo, em volta redonda Rio de Janeiro, volante chegou ao Rio de Janeiro e já foi internado para cirurgia em hospital da zona sul daquela cidade. O procedimento foi conduzido pela equipe médica do Botafogo, durou cerca de uma hora e trinta e foi considerado um sucesso. Ele terá alta nesta segunda-feira, mas deve ficar afastado dos gramados por aproximadamente três meses. Últimas notícias. O resultado da seleção do segundo semestre de dois mil e dezessete do sistema de seleção unificada SISU será divulgado hoje. As matrículas às instituições de ensino superior devem ser feitas a partir de sexta-feira. A partir de hoje, pelo menos quatorze estados mais o Distrito Federal vão oferecer doses de vacina da gripe para toda a população, não só para os grupos prioritários. Os estados que já confirmaram a liberação foram Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Maranhão, além do Distrito Federal. O mundo começa a semana sob o impacto do terror. Na Inglaterra, o terceiro atentado em três meses deixou dez mortos no sábado em Londres, incluindo três terroristas, além de quarenta e oito feridos. Ah, no fim de semana que seriam homenagens às vítimas do atentado de Manchester, outro ato terrorista na Inglaterra, agora em Londres. Enquanto Ariana Grande e outros ídolos cantavam pelos vinte e dois mortos no dia vinte e dois de maio, dez mortos eram contabilizados no ataque de sábado reivindicado pelo Estado Islâmico. O a canadense Chris Archibald, que se mudou para Londres para morar com um noivo, é uma das vítimas do ataque terrorista em Londres, que deixou os dez mortos entre sete vítimas e três terroristas. O Reino Unido ainda não identificou as vítimas do ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, mas a família de Chris divulgou um comunicado divulgado junto com sua foto pela rádio CKNW. Na nota, a família de Chris conta que antes de se mudar para o Reino Unido, ela trabalhava em um abrigo para pessoas sem teto. Autoridades de todo o mundo reúnem-se na sede das Nações Unidas em Nova Iorque a partir dessa segunda-feira para promover ações contra a degradação marinha. A abertura coincide com o dia mundial do meio ambiente. A primeira conferência sobre os oceanos busca parcerias para implementação do objetivo de desenvolvimento sustentável, catorze, que trata da conservação de mares e oceanos e do gerenciamento de recursos marinhos. A presidente do Conselho Nacional Eleitoral CNE da Venezuela, Tibichai Lucena, anunciou neste domingo que o organismo votará hoje sobre a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte e redigirá uma nova constituição seja realizada no dia trinta de julho para sua aprovação a informação da agência F. O líder das Forças Armadas Evolucionárias da Colômbia, Rodrigo Londônio, que com de nome Timotchenko, disse ontem que está considerando ordenar o adiamento da entrega de armas e deveria concluir no dia vinte desse mês devido a prisão de um guerreiro identificado como Imi Rios. A Coreia do Norte rejeitou de maneira taxativa as últimas sanções econômicas adotadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas do ONU contra o regime de Kim Jong-un pelo seu programa balístico e nuclear e afirmou que manterá seu desenvolvimento. Quatro nações árabes anunciaram nesta segunda-feira que cortaram as relações diplomáticas com o Catar acusado de criar instabilidade na região do Golfo Pérsico ao apoiar grupos terroristas. Egito, Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos quebraram os vínculos com a península dias após a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a região. Segundo as agências de notícias, cidadãos do Catar tem quatorze dias para deixar esses países que anunciaram o fechamento das fronteiras nas próximas vinte e quatro horas. Todos os portos de entrada entre Arábia Saudita e o Catar foram fechados segundo a agência de notícias estatal da Arábia Saudita. Enquanto isso, cinco empresas aéreas do Golfo anunciaram ainda há pouco a suspensão dos voos com destino e origem no Catar. Três companhias dos Emirados Emirates e Fly Dubai e uma saudita, a saudita tomaram a decisão após o anúncio do fechamento das conexões aéreas e das fronteiras terrestres marítimas dos três países vizinhos do Catar. Em resposta, a Qatar Airways também anunciou a suspensão de todos os voos para a Arábia Saudita. Eleitores de seis municípios escolheram ontem novos prefeitos e vices. Os municípios que tiveram eleições suplementares neste domingo foram Cristiano Ottoni, Minas Gerais, Guaraqueçaba do Paraná, Moreira Salles no Paraná, Taguatinga em Tocantins, Tomeaçu no Pará e Itacuru no Mato Grosso do Sul. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, convocou novas eleições para estes municípios em razão da perda ou cassação de mandato ou irregularidades no registro de candidaturas dos nomes eleitos na última eleição municipal. As micro e pequenas empresas admitiram nove milhões de trabalhadores em dois mil e dezesseis, sessenta por cento mais que os cinco vírgula sete milhões contratados pelas grandes e médias empresas no período. A informação é do levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged do Ministério do Trabalho. O número maior de contratações das micro e pequenas empresas verificou-se em todas as faixas etárias. Maior número de contratações por parte dos pequenos empresários, no entanto, ocorreu na faixa etária de vinte e cinco a trinta e nove anos e em que as micro e pequenas empresas empregaram quatro vírgula três milhões de trabalhadores, cinquenta e nove vírgula dois por cento mais que o dois vírgula sete milhões das médias e grandes empresas. As cidades brasileiras situadas em zonas costeiras são mais vulneráveis às mudanças climáticas em especial ao aumento do nível do mar, mas também há eventos como fortes chuvas, tempestades, inundações e erosão costeira que causa destruição e impactos à infraestrutura desses municípios. Nado consta do relatório especial impacto, vulnerabilidade e adaptação das cidades costeiras brasileiras às mudanças climáticas que o painel brasileiro de mudanças climáticas PBMC divulga hoje no Rio de Janeiro. Esse é o segundo documento sobre mudanças climáticas em cidades elaborado pelo organismo científico criado em dois mil e nove pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Meio Ambiente. O primeiro foi divulgado durante a conferência das partes da Convenção do Climas COP vinte e um da Organização das Nações Unidas ONU no Marrocos em dois mil e dezesseis. Seis horas e quarenta e sete minutos. O Júnior Federal Sérgio Moro responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância houve nessa segunda-feira quatro testemunhas de acusação no segundo processo que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como réu lá em Curitiba. Entre as testemunhas de acusação estão o ex-deputado do Partido Progressista PP Pedro Corria às dez horas e o empresário Emílio Odebrecht às quatorze horas. Algumas delas também são ouvidas como testemunhas de defesa de outros réus da ação. Emílio por exemplo é ouvido como testemunha de defesa do filho o empresário Marcelo Odebrecht. Nesta ação penal o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho apartamento do petista em São Bernardo do Campo. Ainda no Brasil os próximos dias serão de expectativa para uma semana que pode ser decisiva para o governo Temer. Será retomado amanhã e deve durar até quinta-feira o julgamento da chapa Dilma Temer que pode caçar o mandato do presidente. O julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral é considerado decisivo para o governo Temer em meio a atual crise política. Com os alofotes voltados ao TSE o ritmo do Congresso na semana deve ser mais lento. E atenção Pedro Amaro um idoso da casa do idoso São Vicente de Paulo fugiu ontem por volta das quinze horas. Quem encontrar eh esse idoso Pedro Amaro entrar em contato pelo telefone três meia dois cinco sete cinco meia nove repetindo três meia dois cinco sete cinco meia nove ou nove nove oitenta e quatro dezenove cinquenta e sete. Dados compilados do site do Tribunal Superior Eleitoral mostram que na última década os pedidos de vista interromperam o julgamento de um a cada cem processos na corte. Janeiro de dois mil e seis a maio desse ano entraram setenta e três mil trezentos e quatorze ações novas no TSE. Apenas oitocentos e cinquenta e oito tiveram algum pedido de vista ou um vírgula dois por cento do total segundo o projeto Supremo em números da FGV Direito Rio não estão consideradas interrupções ainda em aberto. Ministros do PSDB estiveram na manhã deste domingo com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu para garantir ao PMDBista que o partido por hora vai continuar na base aliada. A decisão dos tucanos é vista como um referencial para os demais partidos da base que poderiam acompanhar a debandada. Rocha Loures que foi preso pela Polícia Federal no sábado em Brasília presta depoimento hoje antes de ser levado para a penitenciária da Papuda. O temor do governo com a prisão do homem apontado como operador de Temer é de uma eventual delação que pode criar um fato político novo no Planalto. Todos os dias são novas denúncias nos jornais. Novos relatos de negociadas, tapassas, mentiras atrás de mentiras. O Brasil paga um preço alto não só no sentido figurado. Especialistas calculam o custo exato da corrupção, dinheiro que poderia se transformar em escolas, casas, hospitais, trezentos bilhões, levantamento calcula o custo exato da corrupção aqui no Brasil. Seis horas e cinquenta e um minutos. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque que matou sete em Londres. A Folha de São Paulo. Ato em São Paulo reúne manifestantes por diretas e contra Temer. O Estado de São Paulo. Ministros garantem PSDB na base de Michel Temer. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Loures deve depor na sede da PF no DF antes de ser transferido para Papuda. Valor econômico. Banco Mundial reduz em zero vírgula três por cento projeção de crescimento do Brasil ao ano. Estado de Minas. Morador do DF está preso há onze meses suspeito de integrar o Estado Islâmico. No Recife, Jornal do Comércio. Sobe para vinte e sete número de municípios em estado de emergência em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Chefe de organização criminosa do RN é preso no Ceará com trinta e um vírgula nove mil em espécie. Zero hora Porto Alegre. Quatro vírgula nove mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul devido a chuva. O Brasil econômico. Pequenas empresas contrataram sessenta por cento mais que grandes em dois mil e dezesseis. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem Jotarai, José Alberto Zeguideg e Alberto Peregrini com noticiário policial. A operação de rádio foi de Hernande Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Ed Somelo e Paulo Guerra. Hora certa. Seis horas e cinquenta e três minutos em Manaus, missa convite. Familiares de El Cichimênios e Albuquerque convidam parentes e amigos para a missa de sétimo dia que mandam celebrar hoje às dezenove horas na igreja de Nossa Senhora de Nazaré em Adrianópolis. Desejo a agradeção aos que comparecerem a este ato religioso.